Mudando de assunto, a Prefeitura de Governador Valadares, por meio de nota, um assunto que interessa, olha só, informa que o viaduto da rua Israel Pinheiro, no bairro Esplanadinha, não apresenta risco de colapso. A estrutura está parcialmente interditada para obras de manutenção preventiva. Por isso, a gente tem visto, a gente tem acompanhado o trânsito mais lento na rua Israel Pinheiro, sentido ao bairro Esplanadinha, que também segue para os bairros São Pedro e outros bairros da região. De acordo com os engenheiros do município de Governador Valadares, os trabalhos são coordenados por técnicos das secretarias municipais de obras e de planejamento, além do pessoal da defesa civil. Legenda Adriana Zanotto